Fósseis de dinossauros e outros animais extintos, plantas raríssimas, rochas de milhões de anos. O acervo do Museu de Ciências da Terra, o mais completo da América Latina, vai deixar o prédio histórico, que fica aqui na Urca, no Rio de Janeiro, para rodar a cidade com o projeto Museu em Movimento. A primeira atividade do projeto Museu em Movimento, do MCTER, começou neste domingo, dia 29 de janeiro, com o evento Ciência para Bebês, na Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ideia do projeto é apresentar o mundo das geossciências para adultos e crianças que vivem em outras áreas da cidade. Esse projeto Ciência para Bebês, ele traz um pouco do poder da divulgação científica, né? Porque a gente acha que aquele bebê, ele não aprende, ele não compreende, mas ele é um indivíduo. E também, através do conhecimento, que ele vai despertando mesmo para a vida, né? O projeto tem como objetivo levar o museu às pessoas. Ele é um projeto itinerante, ele tem um objetivo central, inclusivo, né? O museu, ele chega até as pessoas que não podem visitar o museu, especialmente o que a gente define como não público. Em 2022, nós alcançamos mais de 16 mil pessoas, só através das atividades itinerantes do Museu em Movimento. O público de hoje aqui no Museu em Movimento é muito especial. São crianças bem pequenininhas, como o Isaac, aqui de dois anos. Com quem você brincou, Luê? Dizinho na sala. Eles são enormes, uns bichos enormes que já existiram. Muitos coloridos e legais. Ah, eu acho que isso vai ser importante para a formação dela como pessoa, né? Como ser humano. Inclusive, a gente também está vendo que as meninas estão se interessando mais por essa área de ciências, não só humanas, né? Mas as questões químicas e tudo. Então, eu acho que é importante para a gente apresentar e ela ter essa opção, essa diversidade, né? Não ficar só nas profissões tradicionais, para que ela tenha essa oportunidade de escolha. A gente quer apresentar o máximo que a gente puder de oportunidade para a Liz, para ver se ela, inclusive, consegue fazer um mundo melhor. A parceria, ela é importante nesse sentido, para que a gente possa levar para o público, em geral, o conhecimento científico. No caso do Museu de Ciências da Terra, esse conhecimento científico que remonta em bilhões e bilhões de anos é um conhecimento que a maior parte das pessoas não tem. O conhecimento geológico, ele faz com que a gente possa, de fato, entender o nosso planeta e cuidar dele. As atividades do Museu em Movimento vão acontecer durante todo o ano de 2023, em praças, parques e escolas públicas do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o mundo das geossciências, acesse o site sgb.gov.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.